Os policiais militares estiveram no local, tomando pé do assunto. A ocupação ocorre de maneira pacífica, mas as autoridades já indicam a necessidade de remover essas famílias daí. Famílias que reivindicam teto, né? E que estão incluídas nesse grave problema que é o déficit habitacional aqui na nossa cidade. Daqui a pouquinho também mais informações, vem comigo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Estou esperando a sua participação nas redes sociais. Não esquece que tem convite para o cinema hoje aqui na Tela da Mante. Eu volto já já e vou falar também de seleção brasileira. Vou falar de Copa do Mundo. O meia Oscar da seleção brasileira em Campinas hoje para receber a sua filhinha Júlia. É, que nasceu hoje aqui em Campinas. Os detalhes a gente mostra para você. Não sai daí rapidinho, a gente volta a achar. Até daqui a pouco. Coloca a mão na cabeça e sai pra fora. O combate às drogas. Minha vida é uma droga que eu vou usar isso. A realidade das ruas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Polícia 24 horas. Hoje, dez e meia da noite. É pelos Sofanáticos que existe a Claro HDTV com pausa e gravação. A partir de R$ 49,90 por mês, assine já R$ 3.003,00, R$ 4.004,00. Sou fanáticos, é campeão. Chegou a sua vez. Agora você pode ter um computador com tecnologia Intel e o preço baixo da Casas Bahia. É a sua vez de ajudar seus filhos na escola e dar mais diversão para a família. Sem pagar mais por isso. Só na Casas Bahia você compra um notebook positivo 3D com Intel Dual Core. Memória de 4GB, HD de 500GB, TV integrada em Windows 8, por apenas R$ 129,90 mensais. Eu disse R$ 129,90 por mês. Não perca. Chegou a sua vez de ter um computador com tecnologia Intel na Casas Bahia. Como todo brasileiro, eu nasci apaixonado por futebol. E eu nunca deixei de pedir para um dia a Copa ser aqui. E não é que alguém me ouviu? Eu vi o Brasil inteiro se preparando para a festa. Ah, eu vi um monte de obras também. E agora que esse momento chegou, eu que não vou ficar de fora. Porque pra mim, essa Copa vai ser a melhor de todas. Essa é a nossa Copa. Essa é a Copa das Copas. Ourocar visa a Copa do Mundo da FIFA. Um cartão histórico para um momento histórico. Peço seu. Ofertas incríveis, fofinhas. O Ronaldo aparece em apenas 10% do comercial. Pra você ver como na Fiat, a entrada é pequena. Só 10%. Toda a linha Fiat com 10% de entrada é o festival de ofertas Fiat. Carro zero, 10% de entrada. Com as seis primeiras parcelas pela metade. É só na Fiat. Isso mesmo, com apenas 2.500, você sai de Fiat zero. E as seis primeiras parcelas pela metade. Oferta por tempo limitado. Corra! Porque na Fiat você tem muito mais. Super simples de tirar. Você joga um pouquinho de vênish, um pouquinho de água. Vênish vem com um copinho. Que você não precisa mais esfregar a roupa. Pronto. Direto pra máquina. É simples. Você coloca um pouquinho de vênish na água. 10 minutinhos. Olha só a espuminha. Que peça linda. Sem mancha. Deixa qualquer dona de casa feliz. Participe em vênish.com.br. Ao adquirir o título de capitalização Hipercap, você cede 100% do direito de resgate a Fiat Pai. Três casas e três carros. É o feirão de casas com carro na garagem do Hipercap. Uma casa mais um up. Uma casa mais um Siena. E uma casa mais um Voyage. Gostou, né? Sim! Está esperando o quê? Compre já o seu. 10 mil. Uma casa mais um up. Uma casa mais um Siena. E uma casa mais um Voyage. Isso mesmo. Uma casa mais um Voyage. Hipercap é nesse domingo, hein? O Brasil é um celeiro de grandes craques do futebol mundial. A Vande e o Jogo Aberto Regional vão realizar o sonho de todo garoto bom de bola. Peneirão Vande FC Porto Brasil. A seletiva que pode revelar um novo craque no futebol na Europa, no UFC Porto em Portugal. Uma oportunidade única. Inscreva-se já no site. VandeCampinas.com.br barra Peneirão. Informações. 19 9 8 4 3 3 1 4 1 8. Peneirão Vande FC Porto Brasil. Organização Vale Esportes. Molas individuais ensacadas. Quando um se mexe... Amor, nosso colchão é King Star, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não! É, amor. Não é King Star, não. Não tá na hora de você ter um colchão King Star. Molas individuais ensacadas. Quando um se mexe, o outro não sente. De R$ 1.200 por R$ 10,59. Sweet Black, de R$ 1.350 por R$ 10,69. É só aqui na King Star. Educação, saúde, tecnologia, cultura e cidadania. Agora tem espaço e hora marcado aqui na Band com você. Nossa comunidade, os desafios de Campinas e região, debatidos de forma inteligente e responsável. Ponto de Encontro, um programa da PUC Campinas. É a nossa universidade mais perto de você. Todos os sábados, às oito e meia, na Band Campinas. Não perca a grande final de Roland Garros 2014. Oferecimento Nescafé do Outigusto. Apaixone-se pela arte moderna do café. E Correios, a marca de todos os brasileiros. Já estamos de volta com o Brasil Urgente na tela da Band Campinas. Nesta quinta-feira e a promoção pra você, hein? É a forma da gente promover o nosso relacionamento. Promover o nosso encontro. Saber quem é que tá acompanhando o nosso Brasil Urgente. Quem é que tá assistindo aqui na tela da Band. É o Selfie Burg, você tira lá uma foto acompanhando o nosso programa. Você pode faturar um par de convites pro cinema. Dois telespectadores vão levar aqui. Deixa eu ver aí, ô Felipe Pereira. Tem o Selfie Burg aí, é? Deixa eu ver quem é que tá mandando foto pra gente. Leonardo dos Santos acompanhando o nosso Brasil Urgente. Ah, essas fotos foram mandadas ao longo da semana, né? O Cléder Magalhães também mandou pra gente o Selfie Burg. Cléder Magalhães, um abraço. Juliana, Juliana Ferraresi, um abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Felipe Arlindo também mandou foto pra gente. Quem mais, Felipe Pereira? É o pessoal que ainda não tinha participado. Amanda Bueno. Obrigado, viu, Amanda? Pelo carinho da sua companhia. Enfim, vá mandando aí a sua mensagem. Essas são as fotografias daquelas pessoas que ainda não tinham aparecido aqui. Mas já tá valendo, hein? Porque você mandou durante a semana, já tá valendo. Pode mandar a sua foto acompanhando aqui ao Brasil Urgente. Tá bom? Tá combinado? É o Selfie Burg aqui na tela da Band. Nós estamos esperando a sua participação. Rapaz, deixa eu ver o tempo aqui em Campinas. O tempo parece que tá meio maluco, né? Tá meio complicado esse tempo. Dá uma virada de repente e vem nuvem. Possibilidade de entrada de frente fria. Parece que tem frente fria chegando amanhã. Pode até promover chuva. Logo amanhã, com a chegada da primeira seleção que vai ocupar aqui nossa região, que é a seleção da costa do Marfim, hein? Tá aqui, olha, céu parcialmente encoberto. O sol já apareceu, mas a temperatura segue em queda agora. Nós temos 26 graus de temperatura com umidade relativa na casa dos 54,2%. Até um chuvisco foi registrado já aqui em Campinas hoje, né? Até um chuvisco já foi registrado. A tendência é de que a frente fria que se aproxima aí nas próximas horas possa provocar chuva mais intensa a partir de amanhã. Mas longe de resolver o problema da estiagem, hein? Longe de resolver o problema da estiagem. Vocês não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida disso. Daqui a pouquinho eu vou falar mais do problema da falta d'água. Antes, deixa eu falar aí a respeito desse problema, que é também uma preocupação para as autoridades, além da falta d'água. É que na estiagem também aumenta o número de ocorrências em relação às queimadas. As autoridades fazem agora um trabalho de prevenção, especialmente nas estradas onde a segurança do motorista pode ser comprometida. Muita gente com pouca consciência, sem educação, mantém péssimos hábitos que aumentam os riscos e a incidência de incêndios às margens dessas estradas. Do Cimeiro e Ramalho é quem vai trazer os detalhes para a gente. Fique atento a essa dica aqui da Band para você. Olho na notícia. Um ato que pode parecer inofensivo, mas que representa risco para muita gente, principalmente se for feito em rodovias. O hábito é comum e nossa equipe de reportagem flagrou algumas pessoas que fumavam enquanto dirigiam. O problema maior é que muitas vezes a bituca do cigarro é dispensada às margens da pista, aumentando a incidência de incêndios. A queima de lixo e limpeza de terrenos em áreas mais urbanizadas, que ficam próximas às rodovias, também é uma preocupação para as concessionárias, já que a fumaça afeta diretamente os motoristas. Uma cortina de fumaça na rodovia pode trazer riscos, traz riscos grandes para a rodovia. Um motorista ou outro pode dar uma freada um pouco mais forte, parar nessa fumaça e provocar um acidente com grandes proporções. Neste período mais seco do ano, as ocorrências aumentam cerca de 60% nas rodovias. A empresa que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes mantém um caminhão-pipa de prontidão para a emergência. Para evitar os prejuízos, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo e as concessionárias de rodovias do Estado iniciaram uma série de ações para conscientizar a população sobre os efeitos das queimadas. A principal delas é a entrega de folhetos nas praças de pedágio. Só no trecho de Campinas do sistema Anhanguera Bandeirantes, em 2012, foram registradas 297 ocorrências de queimadas próximas às rodovias. No ano passado, esse número caiu para 185. Mas mesmo com a queda, o cenário ainda preocupa por causa do período extenso de seca na região. Portanto, para evitar acidentes, algumas dicas devem ser seguidas. A motorista que fuma, evita de fumar no volante, que vai acabar jogando essa bituca e pegar com essa estiagem grande que a gente está passando. Evitar a queima de lixo doméstico e também a queimada para limpeza de terrenos e a soltura de balões. A Operação Fogo, que normalmente é realizada de junho a setembro, este ano só vai terminar em outubro e conta com a ajuda da Secretaria do Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual. Bom, é importante você prestar atenção na questão do hábito. Essa história da bituca de cigarro, ah, mas uma bituca de cigarro não vai causar incêndio. Pode causar, porque se encontrar algum combustível, né, pelo caminho, pode dar início a um incêndio que depois se torna incontrolável. Outro dia nós mostramos aqui, ô Felipe Pereira, aquele incêndio em uma mata próxima ao CPQD aqui em Campinas e que acabou consumindo vários carros, vários carros. A velocidade do fogo é impressionante. O fogo avança, né, de uma maneira impressionante, podendo colocar em risco a vida das pessoas, podendo colocar em risco o patrimônio das pessoas também. E na beira de rodovia, então, pior ainda, porque pode causar acidente, porque a fumaça densa prejudica a visibilidade, diminui a visibilidade do motorista, que, né, se tiver em alta velocidade, não sabe o que encontra pela frente, se tem carro parado, se não tem carro parado, e pode ocasionar aí um acidente, acidente grave. E o que o Corpo de Bombeiros tem de trabalho para controlar essas chamas é um negócio impressionante. Essa época agora é uma época de muito trabalho para os homens do Corpo de Bombeiros. Uma das minhas maiores preocupações, eu vou confessar para vocês aqui, não é em relação aos danos materiais, não, mas o prejuízo ao meio ambiente, mas especialmente à saúde das pessoas, porque essas queimadas detonam o aparelho respiratório de qualquer um. Ontem à noite teve uma queimada ali perto da minha casa, rapaz. Mesmo com a casa toda fechada, todas as janelas fechadas, ainda assim, o cheiro da fumaça, né, nos comprometia muito e colocava a gente ali numa situação muito desagradável, muito desagradável. Para quem tem rinite alérgica, para quem tem problema de saúde, isso é um veneno, é um veneno. E olha, faz mal, meu camarada, faz mal. E a dona de casa, então, que limpa lá o quintal, limpa o alpendre, sabe o que é o alpendre, ô Felipe Pereira? Você conhece essa expressão? De vez em quando eu solto umas expressões e o pessoal, o que é isso aí? O alpendre é a varandinha ali da frente de casa, tal. É, o cara limpa lá a varanda, limpa a garagem e no outro dia tá cheinho de fuligem, cheinho de fuligem. Em cima do carro, em cima da roupa que foi lavada. É triste demais, rapaz, terrível, terrível. Vem comigo um carro alvejado por tiros na rodovia Anhanguera, hein? Um carro alvejado por tiros na rodovia Anhanguera. Policiais do BAEP conseguiram prender o autor do estímulo. Mas como é que é essa história aí? Além do autor dos tiros, o próprio cidadão que tava no carro alvejado também foi detido, é isso? Deixa eu ver as imagens aí, Edson Silva, trazendo os detalhes pra gente. Ô Edson, não entendi muito bem essa história. Além do cidadão que atirou no carro, um outro também foi detido. Explica pra gente melhor essa história aí, Edson. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Exatamente, um caso inusitado aí, mais esse caso de prisão feito por homens do BAEP, né? Do Batalhões e Ações Especiais da PM. E foi um flagrante de tentativa de homicídio. E o inusitado é que uma das vítimas também ficou presa. O autor dos disparos, ele foi preso, né? E a arma prendida na rua Diva de Sousa Mar, no Jardim Campos Elísio, em Campinas. Uma equipe do primeiro BAEP fazia o patrulhamento quando recebeu, pela rede ali de comunicação da viatura, a informação que na rodovia Anhanguera, o motorista de um Astra preto, ele tinha atirado contra ocupantes de um Fiat. Com as placas do Astra, né? Os policiais foram até o endereço do possível proprietário e ali encontraram o suspeito e a arma. Uma pistola Taurus calibre 635 com numeração raspada. Os policiais conseguiram ainda localizar as vítimas, né? Dessa tentativa de homicídio. Não tinha como negar, né? Pois o carro apresentava ali perfurações de tiros. O acusado dos disparos, a arma, vítimas e os veículos foram encaminhados para a 2ª Delegacia Seccional da Polícia Civil de Campinas e ali o autor dos disparos foi preso em flagrante. E o inusitado que ao consultar os dados de uma das vítimas dessa tentativa de homicídio, foi constatado que ela era fugitiva da justiça, era procurada por uma condenação de roubo. Acredito que nem a própria vítima ali sabia. E antes de ir para a cadeia, essa vítima chegou a passar mal, teve uma convulsão, precisou de atendimento no pronto-socorro ali do Hospital Ouro Verde, mas o destino dela também foi a cadeia, igual o autor dos disparos, Rodrigo. Ô Edson Silva, dá para entender já o que aconteceu? Tem alguma hipótese colocada pela polícia nesse caso? Uma vingança? Os disparos eram feitos a esmo? O que a polícia já conseguiu apurar ou ainda está muito cedo, Edson Silva? Então, ainda está muito cedo. Os policiais relataram algumas informações ao delegado plantonista e essas informações serão encaminhadas ali para o setor de homicídios para ver se há alguma história a mais por trás disso aí. Mas acredita-se, a princípio, ali em algum desentendimento, Rodrigo? A possibilidade de vingança, alguma coisa nesse sentido, pelo menos é a hipótese que a polícia leva nessa situação aí. Mas, rapaz, você está andando na rua, ver o carro que está do seu lado alvejado por disparos, dá para assustar, e muito, hein? E muito. Aliás, no final de semana nós tivemos um outro caso de veículo alvejado também, lá em Jaguariúna, né? Nesse caso, infelizmente, duas pessoas acabaram morrendo e também numa possibilidade aí de vingança, um acerto de contas, sendo investigado pela polícia lá na cidade de Jaguariúna. É a violência comendo solto. E nós não podemos falar que é na periferia da cidade, porque a violência está em tudo quanto é lugar. Está do lado da gente aqui, está em tudo quanto é lugar. Então, eu fui embora aqui da Band, saí aqui do complexo da Band, né? O complexo de comunicação João Jorge Saad. Desde que eu passei em frente de um local ali e me lembrei, falei, agora há pouco, recentemente, uma pessoa foi sequestrada aqui, ó. Nesse caminho, é a violência espalhada pela cidade, por vários pontos da cidade. Vários pontos da cidade. Faça-me o favor, hein? Obrigado, Edson Silva, falando ao vivo aqui no nosso Brasil, urgente para Campinas e região. Vamos voltar a falar da água aí, ô Felipe Pereira. É o uso do volume morto. Esse volume morto foi muito debatido. Chama-se de volume morto, porque é um volume não aproveitado habitualmente, né? No sistema de abastecimento. O governo preferiu chamar de reserva estratégica. Eu prefiro chamar de uma outra maneira. Eu prefiro chamar de reserva de desespero, porque não fizeram nada para poder prevenir o consumo excessivo de água e também prevenir a possibilidade de falta d'água e agora estão desesperados atrás de água para levar água àquele que paga caro pelo serviço e depende da água para sobreviver. O cidadão brasileiro, o cidadão do estado de São Paulo, tão prejudicado, tão prejudicado. E sobre esse sistema morto, essa reserva estratégica lá do sistema cantareira, a gente até experimentou aí uma sensação de que a coisa poderia estar melhorando, poderia entrar no eixo, mas não é isso não, meu camarada. Usou-se a água do volume morto, ela levantou o nível das represas, só que agora com o consumo das últimas semanas, o nível de novo está chegando a um ponto crítico. Um ponto crítico que preocupa os técnicos do consórcio das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. E olha essa previsão, hein? A previsão é de falta d'água para o fim de outubro, caso não chove. Karina Ri, que é quem vai trazer os detalhes para a gente, a reportagem está aqui, ó. Olho na notícia. Em maio, a quantidade de água captada pelas represas que compõem o sistema cantareira chegou a 7,3 metros cúbicos por segundo, um nível 40% menor que a mínima histórica já registrada no mesmo mês em outros anos. Caso a vazão afluente continue abaixo de 50% das mínimas, a falta d'água que era prevista para o final de novembro pode se antecipar para outubro. Significa que teremos que já em meados de outubro utilizar o restante da reserva estratégica que existe nos reservatórios. O nível das bacias PCJ chegou a 24,25%, já contando com a adição dos 182,5 bilhões de litros de água do volume morto. Para dar uma sobrevida ao cantareira até 31 de novembro, o comitê formado por técnicos da Agência Nacional de Águas e do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado afirma que a Sabesp vai ter que utilizar mais 51 milhões de metros cúbicos do volume morto. A empresa estadual já teria enviado a ANA um pedido para captar mais 100 bilhões de litros da reserva. A solicitação ainda não foi confirmada. Os municípios e a população vão ter que se conscientizar e reduzir o consumo. Atualmente, cada habitante do Estado consome em torno de 250 litros de água por dia. Se a seca continuar, a quantidade vai ter que cair para cerca de 100 litros. Para o ano de 2015, nós vislumbramos que, mantendo-se as expectativas de alguns institutos de meteorologia, que este fenômeno de seca extemporânea, que aconteceu em 2014, pode se repetir em 2015, a situação será muito mais grave, porque já em 2015 não teríamos o suporte da água dos reservatórios do sistema cantareiro. Tem duas questões aí. Uma questão é a questão que envolve a meteorologia, sobre a qual nós não temos controle nenhum. É coisa da natureza. E nos ciclos da vida, é possível que tenha mais chuva num ano, menos chuva no outro, como a gente já experimentou por diversas vezes. Agora, o que dá para o ser humano, para o cidadão fazer, especialmente para o político, é fazer o planejamento do uso, distribuição, controle de perdas e mais um tanto de coisa aí. E esse planejamento, vamos ser bem sinceros, hein? Vamos botar na real aqui. Deixou a desejar. Deixou a desejar. Há quantos anos se discute aqui a questão da outorga do sistema cantareira, da necessidade de se buscar novas fontes para alimentar, especialmente a região metropolitana de São Paulo, que depende muito da água do sistema cantareira, que tira a água que vem aqui para a região metropolitana de Campinas para abastecer a capital. Há quanto tempo se discute isso? Eu estou em Campinas há 12 anos. Pelo menos há 12 anos eu escuto, e já acompanhei, enquanto repórter, debates em torno dessa questão. E, meu camarada, muito pouco foi feito, ou quase nada, ou quase nada foi feito. Esse é o grande problema. E para piorar a situação, para piorar a situação, muito dessa água que é tirada do cantareira, agonizando, é desperdiçada, seja pela população, mas especialmente, especialmente, por falhas no sistema de abastecimento. Pode vir comigo enquanto vocês preparam aí, porque tem um flagrante na tela da Band, que eu gostaria que o senhor e a senhora prestassem muita atenção, que é um flagrante, na minha opinião, de desperdício de água, sabe? De falta de planejamento, falta de controle em relação ao trabalho. Está aí, ô Felipe Pereira, está aí o flagrante? Água pura, tratada, que poderia chegar à casa de todo mundo, nessa circunstância. Olha o volume de água perdida, o volume perdido, aliás, hoje de manhã, na cidade de Campinas. É, estava surgindo água no fundo da terra, rapaz. Os carros com dificuldade de passar, olha isso, rapaz, olha isso, quanta água, quanta água. Ah, o desperdício foi intencional? Nós não podemos falar que foi intencional. Não podemos falar que foi intencional. Mas, de qualquer maneira, é água sendo desperdiçada. Água sendo desperdiçada na cidade de Campinas. Há informação que nós tivemos aí, que a Sanasa estava fazendo uma obra, ô Felipe Pereira, e aí rompeu a adutora, é isso? A Sanasa fazia uma obra e rompeu a adutora? Esse é o cruzamento ali da professora Lícia, né, com a região da Padre Gaspar Bertone, região do Jardim Aurélia, aqui em Campinas. Olha quanta água, rapaz, olha quanta água. Meu Deus do céu, é água pra caramba. O que a Sanasa informou aí, ô Felipe Pereira? É de fato uma adutora, pelo volume, é uma adutora. Aliás, não sei como é que não inundou casa, porque água pra caramba, hein? Ah, e tá lá, olha, segundo a Sanasa, houve o rompimento de uma adutora, mas não houve falta d'água pra região, o trabalho de conserto foi complexo e durou mais de duas horas. Eu quero saber por que que rompeu a adutora, ô Felipe Pereira. Rompeu sozinha, porque o encanamento é velho, por causa de problema de pressão, alguma coisa nesse sentido, ou porque estavam abrindo um buraco aí e a retroescavadeira acabou atingindo a adutora. É isso que eu gostaria de saber, ô Felipe Pereira. Ah, eles não responderam pra gente a respeito disso? Bom, de qualquer maneira é desperdício. Intencional ou não, é água que se perde e muita água que se perde. Muita água que se perde. E eu tô colocando essa imagem no ar aqui pra chamar a atenção do nosso telespectador, né, a respeito do problema da manutenção do sistema de distribuição de água. Né, infelizmente, outro dia eu vi um dado aí, não sei se é verdade esse dado, mas segundo alguns especialistas, 70% da economia de água poderia ser feita controlando o desperdício, né, feito com a distribuição dessa água pela cidade. 70% poderia fazer. como é que é, ô Felipe Pereira? Chama perda, isso? Se controlar essa perda, ia sobrar mais água, eu tô ficando maluco aqui. Eu não fui muito bom de matemática na escola, não, apesar do esforço do meu professor Guido, que me ensinou matemática durante muito tempo na escola. mas também não sou muito burro também não, viu, pra não saber que se a gente fizer lá o fechamento da demanda, se você controla a demanda, você tem ali um aumento de vazão, né, se você controla a saída, você aumenta a capacidade, não é isso, ô Felipe Pereira? É, a regra é básica e é clara, como diria lá no outro canal. É claro, velho, é regra da matemática, é física. Se você diminui o, a saída de água aqui, vai sobrar água a colar, você precisa tirar menos água do reservatório, por exemplo. Então, esse tipo de controle que a gente pede, esse tipo de planejamento que a gente pede, tem até cidade que se destaca aqui na região, né, e sai fazendo propaganda daquilo que não é mais do que a obrigação do administrador público, que é usar o recurso natural com responsabilidade. Outro dia, tinha uma prefeitura fazendo propaganda que ganhou título de controle de perda, que perdia pouco a água em relação à média do Brasil, não faz mais do que a obrigação, desculpa, mas não faz mais do que a obrigação. Agora, aqui em Campinas, parece que os níveis ainda são elevados, no estado de São Paulo como um todo, também, também. Rapaz, dá uma dor no coração quando o cara vê uma imagem dessa aí, dá uma dor e no coração quando o sujeito vê uma imagem dessa aí. Fala sério. Vem comigo aqui, olha. Nós vamos falar da preparação de Campinas para a Copa do Mundo, a cidade que vai hospedar duas seleções, vai ser ponto de passagem para outras delegações também, viu? Vão passar por aqui Argélia, Japão, Rússia, também Honduras, Costa do Marfim, além das duas seleções, né, que vão ficar na cidade, Nigéria, e Portugal. E um grande esquema de segurança está sendo preparado para evitar problemas. Câmeras integradas e uma ação conjunta com as forças policiais. A Andrea Marx tem detalhes e traz para a gente. Olho na notícia. Elas estão de olho. Em Campinas, são 370 câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade e controladas nesta central. E a partir dos próximos dias, durante a Copa do Mundo, elas vão ter uma função ainda mais especial. Ao todo, são 70 câmeras que são monitoradas pelas equipes de segurança que ficam nesta sala aqui. A promessa é que nada escape do foco de atenção. Tudo isso é claro para garantir a segurança da comunidade, das seleções e dos 40 mil turistas que devem passar pela cidade. Cinco novas câmeras foram posicionadas estrategicamente nas rotas que serão usadas pelas seleções de Portugal e Nigéria que escolheram Campinas para se hospedar durante a Copa do Mundo. No estádio da Ponte Preta onde a delegação portuguesa vai treinar, o monitoramento já começou antes mesmo da chegada de Cristiano Ronaldo. As lentes também estão apontadas para o...